Música Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Academia Brasileira de Ciências. Meu nome é Carolina Brito, eu sou professora de Física também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno um projeto chamado Meninas na Ciência. Hoje a gente está aqui para contar para vocês a história de Carlota. Quem é Carlota? Carlota é uma menina que se torna uma cientista, mas até ela chegar lá, ela passa por diversos obstáculos e ela vai atravessando esses obstáculos e com eles a gente vai poder contar um pouquinho do que é a vida de uma mulher dentro da academia. Então preparem-se, nós vamos começar contando a história de Carlota com a mãe, com o professor, com a amiga louquinha, com o colega de sala entrevistando uma cientista de sucesso. Fica conosco, vamos conhecer Carlota. E tem um detalhe muito importante, é que todas as frases ditas aqui são verídicas. Nós, claro que não foram ditas por uma única pessoa, mas a gente foi coletando material e tudo que está aqui é absolutamente verdade. No entanto, os personagens, eles foram criações nossas, portanto não tente identificar ninguém com os personagens que nós estamos criando. Obrigado.